Aí ó Ô Betinho Oi Tem as câmeras da... Então Vou puxar aqui O pessoal falou que ele passou umas quatro vezes Pra subir, descer, subir, descer Como é que vai ficar? Qual é que está fora? Alô? Alô, alô? Qual é que está fora? É um canela seca, meu Do jeitão parece Você pode fazer um vinte e doisinho? Não, pode ser um trinta e oito Mas pelo jeito é canela seca Fininho, né? É, que é a maior prateada Que dele deu pra onde? Um dele aqui, ó Mas não pegou as verduras? Então, mas saiu o faíça Deu pipoca e tudo E já chegou já tirando